Música Essa beleza é mais jovem do que nunca, porque ela é super suave. A gente tirou toda a cor da maquiagem, tirou até a máscara dos cílios, limpou ela toda. Ela tem uma maquiagem, sim, a maquiagem está presente lá, mas é uma maquiagem de texturas. É toda iluminada, né, os centros do rosto iluminados, as têmporas, a própria móvel, né, ela tem um côncavo. Mas tudo é quase imperceptível, né. Então, com isso, o cabelo também vem super limpo, né, para ele voar na passarela, mas ficar super seguro na frente, que ele tem uma faixa com uma lixa transversal e o resto é todo solto. Música Música